De que te vale andar a fugir? Há muito tempo que tu andas a rir Quando eu te encontro sempre calada Viras a cara, não me ligas nada Eu bem te quero ter na palma da mão Mas tu te agarro, tu só dizes não Por uma vez ao menos quero vencer Quero tirar de ti algum prazer, algum prazer Ah, deve só com a mão 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 Já há vários vezes que tento ganhar Mas só consigo o segundo lugar Se alguma vez conseguir estar à frente Tenho a certeza que ninguém está presente Só vejo o dia em que vencerei Então talvez eu venha a ser gay Eu só não queria o ganhar por ganhar Só queria ter o meu lugar O meu lugar Ah, deve só com a mão Ah, deve só com a mão Ah, geta fuck na mão Ah, geta fuck na mão Eu quase quero-te na palma da mão Mas se me agarro, tu só dizes não Por uma vez ao menos quero vencer Quero tirar de ti algum prazer, algum prazer Ah, geta fuck na mão 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 Fuck na mão